Um motociclista de 21 anos, ele morreu e o garupa da moto ficou ferido depois de uma batida entre dois veículos. Esse é o resultado, o acidente que vitimou o Wallace Júnior Rodrigues de Moura foi registrado na BR-116. A Alessandra Garcia está chegando aqui com detalhes dessa ocorrência. É na 116, né Alessandra? Você vai trazer a informação pra gente. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra todo mundo que está aqui com a gente ligado no IBGE. É, Nico, infelizmente, mais um acidente aí que aconteceu nesse final de semana. Foi durante o sábado, na madrugada do sábado, próximo à ponte do bairro São Raimundo na BR-116. Conforme o boletim de ocorrências, o Wallace Júnior Rodrigues de Moura, que tinha 21 anos, ele conduzia a motocicleta sentido ao centro, quando foi atingido por um carro que fazia uma conversão na pista. O veículo teria atingido a lateral da motocicleta. O Wallace morreu no local e a pessoa que estava no carona, um outro homem, foi levado para o hospital em estado grave. Então, os hospitais, eles não divulgam o estado de saúde dos pacientes, né, divulga apenas para a família. Então, a gente ainda não sabe como que está aí essa vítima. A gente continua no aguardo de mais informações a respeito do estado de saúde dessa pessoa que sobreviveu. Nico, eu volto com você. É, e toda prudência será necessária na 116. Especialmente nesse trecho aqui, que a pista está sendo recapiada, está sendo melhorada, trocando o asfalto, né. É, todo cuidado ainda será pouco, atenção redobrada aí, porque nós estamos colecionando já algumas semanas aqui, sempre a reportagem está trazendo alguma coisa de uma morte envolvendo o motociclista, especialmente nesse trecho da 116 aqui, né. Que tristeza, que tristeza. Obrigado, viu, Alessandro. Essa semana, excelente semana de trabalho para nós aqui no OBG. Obrigado, Alessandro.